E aí, gente. Hello, babies. Nossa, gente, ó. Tô vendo aqui agora, tô com um galo. Boa tarde, boa tarde. E aí, meus amores? Ai, meu Deus, deixa eu pôr meu celular pra carregar aqui, pelo amor de Deus, porque essa live tem que desligar no meio do trem, gente. Ai, meu amor, Mel, sua linda. Que bom que você tá por aqui. Nossa, gente, ó, eu fiz o Botox ontem. Misericredo, caga de medo de Botox. Deixa eu pegar meu outro celular aqui, que eu sei que vocês fizeram perguntas. Ai, Jesus Cristo. Peraí. Tudo caindo. Qual era meu apelido no colegial? As pessoas me chamavam só de Paulinha, gente. Eu não tinha apelido, apelido mesmo, não. Peraí, deixa eu pegar meu celular. Filmes ou séries? Ultimamente, como não tá, ó, eu nunca assisti séries, mas como não tá dando, aí depois a Luísa, minha irmã, fez eu viciar, eu assisti algumas. Aí eu pegava e fazia maratona com ela. Só que agora não tá dando pra eu ficar fazendo maratona e assistindo séries, então eu tô preferindo filme. Pegar e assistir um filmezinho, que é o horário que dá e pronto. Calma aí, que agora eu estou na live pelo iPhone e eu estou com o Twitter aberto aqui, porque eu sou dessas, meu amor. Peraí. Ô, meu Deus, Fábio, como que eu não respondo a vocês? Eu não respondo a vocês onde, pelo amor de Deus, que eu nem sei onde é que vocês estão me chamando? Peraí. A gente tem que combinar de encontrar. Olha aqui, gente, não repara, eu tô com um micro galinho aqui na testa. Mas é de ontem, do Botox, ô Deus. Fica assim, depois some. Ó o Twitter. Tchum. Deixa eu ver aqui. Se vocês perguntaram. Eu não assisti a casa de papel. Paula, você lembra quando o Breno e você dançaram a música? Não era para você se apaixonar? Tava vendo esse vídeo hoje. Eu não lembro, não? Tem coisa que eu não lembro? Não, gente. Meu Deus. Oi. Peraí, gente. O Gui passou aqui. Faz um encontro das intocáveis. A galera aqui de Belo Horizonte tá combinando um encontro. Início de agosto, churrasco. Acho que é isso. Acho que é isso. Deixa eu entrar aqui nas perguntas pra vocês. Peraí. Vamos ver se teve pergunta legal aqui, hein, gente. Colabora comigo. Colabora comigo. Peraí. Peraí. O pessoal falou do periscope. Eu nem sei o que é isso. Nem sei se é assim que fala. Tá? Eu não sei. E eu não vou dar conta de ter isso, não, gente. Eu não tô dando conta nem de ter só Instagram e coisa. Imagina. Peraí. Peraí. Tô... Mas eu não posso ver toda a live. Ah, eu vou deixar a live salva aqui, gente. Arrasou, Ana Carolina. Obrigada. Tenho várias pra perguntar. Não sei se vejo a live. Eu se pergunto. Sério. Peraí, peraí. Tá perguntando aqui qual foi o meu pedido na virada de 2018. Uai, gente. Como já tava pendente, assim, né? Que eu poderia entrar no programa. Meu pedido foi que eu entrasse. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Peraí. Estão perguntando aqui. Depois que eu soube mais ou menos as coisas que aconteceram no Big Brother, se eu arrependi de alguma coisa ou não. Não. Ah, é porque é tão complicado, assim. Lá a gente não tem muita noção das coisas que estão acontecendo e da repercussão que tem. Uma coisinha que a gente fala, como vai ser interpretado. Então, eu não arrependo, não. Porque foi tudo bem natural, assim. Eu acho que se eu fosse mudar alguma coisa agora, aí já não seria tão espontâneo, né? Não ia ser tão legal. Então, peraí. Ai, meu Deus. Eu perdi alguma coisa aqui, gente. Ah, não aconteceu nada, não. Peraí. Outra coisa. Eu já queria falar uma coisa com vocês antes de eu continuar lendo aqui. É que eu posto algumas coisas no Instagram. E aí vocês me pedem pra eu marcar a loja, pra eu marcar a hashtag e tal. É hashtag não. Pra eu marcar o arroba da loja, de onde que eu tô ganhando as coisas e tudo. Mas eu quero deixar que vocês me ajudem. Porque é assim, gente. Hoje, eu trabalho com o Instagram também. Então, é uma ferramenta de trabalho minha. Algumas empresas me contratam pra fazer divulgação dos produtos dela no Instagram e tudo. Se qualquer empresa que me mandar alguma coisa, eu ficar marcando do mesmo jeito que eu faço a divulgação de alguém que contrata o meu trabalho, as pessoas vão parar de me contratar. Então, quando eu ganho um presente, eu mostro pra vocês. Eu conto o que eu ganhei, mas é mais rapidinho, de uma forma mais objetiva. Porque, senão, eu não vou ser profissional com quem tá me pagando pra eu divulgar o produto dele com calma, marcando o arroba, o site. Então, é por isso que, quando eu ganho alguma coisa, eu mostro pra vocês mais rápido, de um jeito que dê pra vocês verem, se vocês quiserem fazer print, dar uma pesquisada e tal. Mas eu não posso marcar da mesma forma que eu marco o arroba, explicar de onde que é e tal. Porque muita gente fica me falando, marca, marca, mas eu não posso fazer isso. Porque, senão, eu vou deixar de ser profissional com quem me contrata pra fazer isso. Então, quando eu postar alguma coisa que vocês acharem legal, de presente que eu ganho, dá uma pesquisadinha e tal. Porque eu não posso mesmo marcar da mesma forma, entendeu? Eu amo meus presentes, eu gosto de mostrar pra vocês também. Mas não dá pra ser do mesmo jeito. É só pra eu deixar claro, porque muita gente me cobra. Marco o arroba, mas não dá, entendeu? Não dá. É a mesma coisa, meu doce. Imagina se eu começar a distribuir o doce de graça aí pra todo mundo, ninguém vai querer comprar mais, não? Pode não. Então, peraí. Deixa eu ver e voltar as perguntas. Ah, o Encontro de BH é no pau. Vocês entenderam, né, gente? Não é sendo chata, não. Peraí. É só por isso. Peraí, deixa eu ver mais perguntas. Ah, tô me falando. O que você achou? Agora pergunta de esporte. Arrumei uma luz especial, gente. Eu ganhei de presente. Inclusive, eu falei pra vocês que eu ganhei de presente. Essa luz aqui, ó, tá arrasando, brilhando. Ó, dá um close muito mais certo. Quem me mandou de presente foi a Ring Light, brilhou, lá de Pernambuco. Me falaram, me perguntaram aqui, o que eu achei da Jaque indo pra posição de líbero? Gente, a Jaque é uma atleta que dispensa apresentações, né? Ela é campeã olímpica, tudo de bom e tal. Excelente atleta. Ela é super capaz e pode assumir esse posto aí com muita excelência, né? Então, assim, o que eu achei é que ela é muito corajosa também, porque ela aceitou o desafio já na seleção, né? Porque é uma exposição mundial. Mas ela tem bagagem pra isso, tem potencial pra isso, já que ela é fera demais. Outra pergunta aqui, peraí. Ah, tão perguntando. Você falou em uma das lives que pretendia fazer quatro tatuagens. Já tem uma ideia mais concreta sobre o local delas ou o que é? Bom, eu tenho ideia sim. Eu quero fazer deste lado aqui, do lado esquerdo, uma flor pra minha tia. Eu quero fazer, no lado direito aqui dentro, na parte interior do braço, dois simbolozinhos pros meus avós. Na minha perna, na panturrilha, assim, em forma de pulseira. Tem vários simbolozinhos que eu quero que simbolizam as minhas amigas. Então, eu vou fazer igual uma pulseirinha, assim, na panturrilha. E a quarta, eu esqueci, gente. Tô tentando lembrar aqui, mas era uma palavra. Não sei se era liberdade, é uma palavra sim. Depois eu lembro. Deixa eu ver as outras perguntas. Espera aí. Espera aí. Qual foi a primeira coisa que você fez quando saiu da casa? Gente, como a gente sai da casa, faz aquele bando de entrevista lá na Globo e tudo, né? Depois eu fui pro hotel. O que eu fiz foi atender todos os fãs que lá no Rio de Janeiro tava cheio de fãs lá na porta do hotel. Foi muito mara. Então, primeiro a gente ficou tomando uma cervejinha com os fãs lá na porta do hotel e tudo. E depois eu fui lá pro quarto. Aí ficou... Fiquei conversando mesmo. Batendo papo com outras pessoas, né? Com meus amigos. Tava o Felipe, a Rafa, minha mãe, o Breno. Tinha várias pessoas. A gente ficou conversando lá no quarto até de manhã. Nem dormi. Depois eu tive gravação do video show e tal. Então, a primeira coisa que eu fiz foi essa. Ficar batendo papo. Porque eu tinha tempo que eu não via, gente. Deixa eu ver aqui. Ó, alguém elogiou o horário da live porque não é daqui do Brasil e vai dar tempo de estar acordada pra assistir. Então, ó. Deixa eu ver quem que é. Sempre vivi aqui no Twitter. Arrasou! Espera aí. Qual foi o sentimento em participar do treino da seleção feminina de vôlei? Olha a Luísa. Gente, a Luísa é terrível. Entrou na live. Foi muito emocionante porque fazia muito tempo que eu não treinava. Eu adoro o esporte. Adoro esporte em geral, mas eu tenho uma paixão especial pelo vôlei. Tinha anos, anos. Porque eu entrei como ex-atleta e todo mundo achou que eu tinha acabado de parar de jogar. Mas não foi, não, gente. Eu parei de jogar tem oito, nove anos já. Então, assim, foi muito especial. E tinha atletas que eu já jogou. Já jogaram comigo. Já joguei com elas muito tempo quando eu era mais nova. Que era a Suelen, a Carol. Eu conheço a Gabi. Já joguei com a Robertinha. Então, tinha meninas lá que eu já tinha jogado no mesmo time. Então, foi muito bom. Foi muito gostoso. Eu revivi um pouco do que eu passei na minha formação inteira. Que foi desde que eu era adolescente. Eu comecei a jogar vôlei com 11 anos. Foi muito gostoso. Fiquei muito feliz de ter participado. Ô, meu Deus, gente. Não fala mais de esporte, não. Tem que começar a interar de esporte, gente. E o esporte é super importante. Eu sou suspeita, né? Mas aqui estão perguntando. Já teve vontade de morar fora? Fora do Brasil, não. Não, 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 não. Oi, Edna. Beijo. Ô, João Paulo. Hoje não dá pra eu voltar pra vôlei mais, não, moço? Esse povo do esporte, eles treinam demais. Eles se dedicam demais. Não tem condições. A vida deles é o esporte mesmo. E o corpo também, né? Tem meninas aí que são... Não tem espaço pra mim mais, não, moço. Tá doido. Mas eu sou apaixonada pelo esporte. Todo jeito, ó. Vou fazer... Deixa eu ler outra pergunta. Qual foi a cor da sua roupa na virada do ano? Foi branca. Deixa eu ver se eu acho foto aqui pra vocês verem. Tem umas fotos aqui, ó. Foi branca. Deixa eu ver aqui. Álbuns. Aqui, ó. Estão curiosas? Oi, Lipe, meu amor. Já tô com saudade de você. Pera aí. Ah, aqui, ó. Tem umas aqui, ó. Ó, 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 ó. Vou mostrar pra vocês. Ai, tá ruim, né, gente? Pera aí. Deixa eu ver se tem outra melhor. Ó. Tá aqui na beiradinha, ó. Esse foi o meu vestido da virada do ano. Aqui tô com as minhas amigas. Viu? É que esse celular aqui é antigo, então tem roupa. Ó. Pronto. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Bonito o meu vestido, né? Azul. Deixa eu achar aqui outra pergunta. Pera. Foi branco. Eu sempre passo de branco. Adoro passar a Réveillon de branco. Não sei por quê. Ah, pô, fala esse trem de cor, mas eu gosto de passar de branco. Pera aí. Hum. Atualmente, do que você sente mais falta de quando estava no confinamento? Ai, gente. De quando eu tava no confinamento? Ai, eu sinto falta do pessoal mesmo. Porque, querendo ou não, era um jogo onde tava jogando contra e tudo. Mas... A gente dava muito bem. Então, eu sinto falta de poder conversar com eles sempre. Porque, gente, a gente perdeu o contato mesmo. É difícil, assim, conseguir conversar com todo mundo. A gente conversa mais pelas redes sociais, entendeu? Não é que o pessoal fala, ah, mas você perdeu o contato com fulano ou com o Beltrano. Não, eu perdi o contato, foi com todo mundo. E eu acho que é mais ou menos todo mundo tá assim. A gente se fala muito pouco, entendeu? Não é coisa... Não é só eu, não. A única pessoa que eu falo mais é o Breno. De vez em quando o Kaiser, o Viegas. De vez em quando a Jéssica. É muito difícil, assim. Eu quase não falo com eles. É mais pela internet, pela rede social. Estão perguntando aqui. Você tem silicone? Não, gente. Não. Não tem silicone. Várias pessoas já me perguntaram. Se eu fiz plástica, se eu tenho silicone, se eu fiz lipo. Não, eu nunca fiz. Não tenho nada contra o dia que eu achar que eu devo fazer. Eu vou fazer. O dia que eu achar que eu tenho que botar silicone, eu vou colocar. Se eu achar que eu tenho que fazer lipo, plástico, eu vou fazer. A questão é que eu sou cagona pra cirurgia. E por enquanto eu tô bem feliz, assim, do jeito que tá. Então, é... Não tenho vontade ainda, não. Mas o dia que eu quiser, eu vou fazer. Não tenho nada contra. É só porque eu ainda não senti vontade mesmo. Mas por enquanto eu não tenho, não. O que eu faço é botox. Ó, ontem eu fiz. Daqui uns dias começa a dar efeito. Vocês têm um grupo no WhatsApp? Casa, Breno e Jéssica? Não. Tem um grupo geral com todos os Big Brothers. E é por lá que a gente se fala um pouco. É... Não tem grupo menor, não. Peraí. Deixa eu ver outra pergunta. Qual lugar do mundo você nunca foi só em conhecer? É... Eu tenho vontade de conhecer Ibiza. Nunca fui. Deve ser muito massa. Quem sabe, né, gente? Eu consiga arrumar um jeito pra lá. Vamos ver. Você ainda... Boa noite. Você é linda. Tem algo certo com a Globo? Por enquanto não, gente. Tá fechando trabalhos. Tá bem legal. Mas nada... Nem nada certo ainda não. Deixa eu ver aqui. Nossa, as perguntas, gente. Qual música você gostaria de receber em carro de som? Gente, pelo amor que você tem, adeus. Não manda esse trem pra mim, não. Manda só pra minha mãe. Vou deixar a live salva. Gente, quem tiver que sair, que esse horário aqui é mais ou menos... Vocês podem... Depois eu vou deixar tudo salvo aqui. Peraí. Deixa eu ver aqui. Várias perguntas, bis. Peraí. Você falou em uma das lives um ensaio com o Torpato. Eu não falei ensaio com o Torpato, não, gente. Falei que eu tenho um trabalho com ele. É um trabalho. A gente tá combinando de fazer um ensaio, mas o que tá fechado é um trabalho com ele. Se eu não me engano, é dia 6 de junho. Aí eu falo pra vocês. Deixa eu ver aqui, meu Deus do céu. Peraí. Não. Meu Deus, meu pai cava um buraco. Meu pai nem sai na rua se vocês mandarem um carro de som pra ele. Nem sai. Peraí, deixa eu ver outra pergunta aqui. Peraí. Peraí. Ah, meu Deus. Perguntaram aqui. Você tá conseguindo voltar a rotina de treino? Pelo amor de Deus, gente. Eu fui duas vezes na academia. Eu tô a pessoa mais sem vergonha que tem pra treino. Inclusive, se o meu médico, nutrólogo, maravilhoso, Lucas estiver aqui, ele já vai brigar comigo. Mas eu não tô indo na academia, não. Eu fui só duas vezes. Eu tô sem vergonha mesmo. Tem que falar a verdade, né, menina? Eu vou mentir pra vocês. Peraí. Meu joelho tava doendo. O dia que eu fui na academia também. Ai, gente. Estamos muito felizes de ter você conosco. Gente, a casa de apoio à criança com câncer tá na live. Vou contar pra vocês aqui que eu mandei fazer meu vestido. Eu tô muito animada. Quem puder ir lá prestigiar, por favor, vá. Vai ser muito legal. A Rafa falou pra mim que vai. Tô contando aqui spoiler. Não sei se ela já contou pra vocês. Vai ser... Ai, meu Deus do céu. Não, Deus me ligue. Vai ser muito legal o casamento. Tô muito feliz. Tô muito feliz mesmo. E eu já mandei fazer o meu vestido. Meu vestido... Eu tô fazendo uma parceria com a Lenely, que é uma marca super legal, super conceituada. Ela tá fazendo um vestido... Deixa eu pôr no silencioso isso aqui. Tem uma pessoa bem gente boa, menina. Ela tá fazendo um vestido especial, só pra eu poder ir no casamento. Então vai ser muito legal. Tô muito animada. Galera, quem puder ir, vai. Prestigiar. Quem não puder, puder ajudar. Ah, Lu! A minha prima linda, Lu, do Rio. Vai ser dia 30 de junho. Acompanha aí. Depois eu vou postar aqui no Instagram também. É... Eu tô muito animada pra ir lá no Instagram. Da casa de apoio. Tem todos os detalhes. Eu retuitei hoje também. Coloquei lá no Twitter. Então eu pedi pra fazer meu vestido de noiva. Tô meio achando. Tô meio achando. Curto. Vestido curto, gente. Vestido curto. É dia 30 de junho, Lu. De 30 de junho. Depois eu passo pra você o flyzinho. Tudo direitinho pra você ver. É uma causa muito legal. Então quem não puder ir, que puder ajudar. A gente tá fazendo uma vaquinha. Batei uma segunda meta da vaquinha. Super legal. Tô muito feliz com vocês estarem participando também. Tô muito... Agora estão me perguntando... Ah, que legal, Lu! Vai com o Leandro. Arrasou. Lúdia, minha prima linda, irmão do Leandro. Outra coisa. Estão me perguntando como tá o meu relacionamento com o Brinho. Gente, tá tudo ótimo. A gente tá tranquilo. Tá se entendendo bem. Tá se adaptando bem com a distância. Não preciso preocupar. Tá tudo bem. A gente se dá muito bem. Isso fala toda hora. Podem ficar tranquilos que tá tudo certo. Ah, outra... Acho que eu vejo outra pergunta aqui. Se eu acredito em destino... Acredito, viu, gente? Eu acredito em destino, sim. Acredito muito. Estão me perguntando aqui. Estão me perguntando qual é a minha melhor qualidade. Ah, eu acho... Sabe que eu acho que é o... Eu acho que é o bom humor. Eu acho que eu sou bem-humorada. Eu não sou aquela pessoa chata, sabe? Que incomoda com tudo. Eu deixo a pessoa de boa. Eu tento levar as coisas de uma forma leve. Sem estresse, né? Porque a gente já tem tanto problema. Então, eu acho que isso é uma qualidade. E... Ah, acho que é só. Deixa eu ver aqui. Outra pergunta. Peraí. Se eu sou muito de planejar as coisas, ou deixo as coisas acontecerem naturalmente. Bom, algumas coisas eu gosto de planejar. Porque... Se não, acaba que não dá certo, né? Quando é um trabalho, uma coisa mais séria, assim, e tudo. Eu acho que eu gosto de planejar. Deixar tudo mais certinho pra... Porque as coisas que são sérias, a gente tem que levar assim. Então, quando é planejado, fica melhor. Agora, a questão da vida, assim, eu gosto de deixar acontecer naturalmente mesmo. E... Deixar tudo rolar. O que tiver que ser, vai ser. Mas uma coisa eu acho muito certa. As coisas só dão certo quando a gente se entrega mesmo. Vou até falar um pouquinho aqui. Me falaram sobre o meu relacionamento com o Breno. Várias pessoas me falam várias coisas, assim... Tipo assim, o que você achou de ter sido a terceira escolhida? Gente, eu não fui a terceira escolhida. Na vida do Breno, já passou muita gente, assim, como na minha. Já conheci muitas pessoas antes de conhecer ele. Ele também conheceu muitas pessoas. Então, não é questão de ser a terceira. Talvez é a centésima, milésima pessoa que ele conhece. Então, assim, eu... A gente tá muito tranquilo com relação a isso. Vocês podem ficar tranquilos também, tá? Não, não... Eu sou bem resolvida. Todo mundo tem passado. Todo mundo, quando tá solteiro, sai pra se divertir. Eu, eu mesma, quando... A gente tem fase, assim, né? De que você tá mais pra curtição. Tem fase que você tá mais séria. E assim, então... Passado, todo mundo tem. Não tem como... A não ser que você comece a namorar. A primeira pessoa que você beijou na vida. Fora isso, todo mundo tem passado. Todo mundo tem... Conheceu outras pessoas e tudo. Então, vocês não precisam preocupar. Que eu tô super tranquila. Quem gosta de mim, entendeu? Assim, quem falar, eu gosto é de você. Mas eu tô super tranquila. E outra coisa. As coisas só funcionam mesmo. Principalmente nos relacionamentos. Quando a gente se entrega. Se a gente fica num relacionamento, assim, mais ou menos, sem confiar, sem acreditar que aquilo vai dar certo, sem se jogar na paixão, sem nada, é muito mais difícil dar certo. Então, eu sempre me entreguei de cabeça em qualquer relacionamento que eu esteja. Não vai ser diferente com ele. Então, tudo que eu puder fazer pra dar certo, eu vou fazer. Independente de qualquer, se fosse ele ou não. Mas eu escolhi ele. Então, em todos os meus relacionamentos eu fui assim. Não vai ser diferente. Então, eu me entrego mesmo nas paixões. Eu me jogo de cabeça. Que é o único jeito que pode dar certo. Então, não precisa se preocupar que tá tudo bem, tá tudo certo. Tô bem tranquila. Ele também tá bem tranquilo. E vida que segue. Então, vamos ver aqui, ó. Deixa outras perguntas aqui, ó. Vou pra aula colocar aqui. Sai do trabalho às 18. Mas eu vou deixar gravado aqui. Deixa eu ver aqui. Qual é a chance de um dia você fazer um tour pelo seu quarto? Meu Deus, gente. Meu quarto hoje é porque vocês estão acostumados com os quartos da Arrumadinha. O meu quarto tá um caos. Então, pra eu poder fazer um tour nele, eu tenho que arrumar as coisas mais ou menos. Porque eu também não sou muito cheia de arrumadinha, não. Quem tem esse estoque é o Breno. Não sou eu, não. Se a mulher é daquela, vem aqui em casa arrumar meu quarto, gente. Ela vai ficar aqui uma semana e não vai conseguir arrumar. Porque é uma bagunça. Mas eu tô tentando melhorar. E assim que eu der uma organizadinha, eu passo aqui pra vocês. Eu faço um tour pelo meu quarto lá pra vocês. Tá falando aqui. No pau na Rússia. Bom, a gente tá vendo, né? Se negocia pra ir lá pra Rússia, pra Copa. Mas não tem nada certo ainda. Tá tudo sendo conversado. Então, mas se for, eu vou adorar. Vai ser muito legal. Mas tá tudo... Tá bem no início das conversas ainda. Não sei se vai dar certo ou não. Tá perguntando aqui. O que eu espero dos seus fãs? Ah, olha quem chegou. Camila chegou na live. Beijo, amiga. Ó, o que eu espero dos meus fãs, na verdade, é que eles torçam muito pela minha felicidade. É que eles mandem muita energia positiva. Que eles torçam pra eu conseguir conquistar várias coisas. Meus sonhos. Realizar meus sonhos. Que eles foquem sempre nas coisas boas. Porque quanto mais coisa boa a gente pensa, mais coisa boa a gente atrai, né? Quanto mais energia boa a gente deseja pras pessoas, mais a gente tem de retorno. Então, é isso. É pra vocês deixarem pra lá comentários ruins. É, pessoas que falam mal. Não precisa ficar comprando muita briga. Deixa elas pra lá. Na hora que eu acho que eu tenho que dar uma resposta, eu dou. Mas não precisa absorver isso. Deixa pra lá o povo. É, e também parar um pouco essa briga de torcida. Eu acho que não tem necessidade disso. No fim das contas, o que importa é... Todo mundo tá curtindo, achando legal. Tem coisa. Cada um, ninguém é obrigado a gostar de tudo que eu posto. Então, quando eu postar uma coisa que não é uma coisa que alguém goste, deixa essa coisa pra lá. Na hora que eu postar uma coisa legal, curte. Então, é mais assim. Pra curtir mesmo que gostar. E deixar essas brigas de torcida pra lá. Manda energia boa, que vai dar tudo certo pra gente. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Tô no Twitter, ó. Vendo as perguntas. É... Qual é a chance de um dia você fazer uma live ensinando o passo a passo da torta doce que eu ensinei com a Viegas? Ô, gente. Era legal, né? Porque é uma torta barata, prática. Que... Com alimentos, assim, que não são próprios pra fazer torta, né? Porque a gente não tinha tudo lá. Mas achei a ideia legal. Pera aí. Ai, meu Deus. Tô falando pra eu fazer às 20 horas. Às 20 horas eu posso fazer uma live no Twitter. O que vocês acham? Vou fazer uma live no Twitter, às 20 horas. É... Deixa eu ver perguntas. Hum... Tem várias perguntas repetidas. Você concilia a vida de empresária com o pós-BBB? Não tô conseguindo, gente. Não tem como, não. Porque... É... Muita coisa. Não tem como eu acreditar... Se dedicar plenamente às duas coisas. Então, eu tô com um pouquinho de dificuldade, sim. De conciliar a minha vida. Eu tenho notícias, assim. Poucas notícias. Mas... Por enquanto, eu não tô fazendo... Trabalhando assiduamente na minha empresa, nem nada, não. Ai, gente. Eu já falei. Tão me perguntando se eu falo com alguém. Olha o Danilo Carolina entrou na live, gente. Arrasou. Arrasou. Eu falo e comento e curto as coisas da Gleice, sim. Tão me perguntando aí. Eu adoro a Gleice. A Gleice é um amor. Não sei o que que eu cismo com isso. Ah, e outra coisa, gente. Minha vida é muito maior do que a rede social, tá? Só porque eu curto ou não alguma foto. Ou alguém na rede social. Quer dizer que eu tenho... Que eu não gosto. Ou que eu gosto da pessoa. Não. Não tem nada a ver. A vida da gente vai muito além de rede social. Eu amo a Gleice. Adoro a Gleice. Tenho super respeito por ela. E sempre falei isso pra todo mundo. Então, não fica apegada, não. Porque às vezes a gente nem vê as coisas aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. A Clara faz a administração de empresa. Ah, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Que a Clara tá toda fina. Deu entrevista hoje aqui pra um canal aqui de televisão. É... E tô falando da alimentação dela super saudável. Dela ser vegetariana. E papo que ela tem que fazer mesmo. Porque a gente não tem essa capacidade, né, gente? De ser toda certinha como a Clara. Então, a gente tem que bater palma mesmo. Porque ela brilha. Brilha, brilha na alimentação fit. Ela deu até entrevista pra jornal hoje. A Clara tá muito fina, chique. Ai, até o Felipe, gente. Nem o Felipe, que é meu primo. Um dos meus melhores amigos. Eu não tô conseguindo curtir as coisas. Eu não consigo ver. É muita coisa na linha do tempo. Fica subindo. Muita coisa de fã-clube. Porque eu sigo meus fã-clubes. Meu sonho é ter uma pele bonita assim. Toda trabalhada nos cremes, Danilo. Você viu? Mas pensa na bateria de creme. Ô, meu Deus do céu. Não tá fácil, não. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Olha as perguntas, gente. Tem tanta gente me perguntando porque o Breno falou da Quetrem do pão de queijo. Na verdade, eu não sabia que o Breno gostava de pão de queijo, não. Não curte a de ninguém mais, Felipe. Ô, minha outra... Ô, Lude. Eu não tô conseguindo curtir. O povo... É porque os fãs acham que eu não curto a coisa de alguém. Não é. Eu não tô conseguindo curtir nada de ninguém, gente. Nem dos meus parentes. Pelo amor de Deus. Que vergonha. Não fica me expondo aqui na live, não, gente. Pelo amor de Deus. Você tava falando aqui do... É... Olha aqui, gente. O Breno tá colocando... Tá me mandando mensagem aqui no WhatsApp. É... O que que eu tava falando? Ah, do negócio do requeijão. O povo tava achando alguma coisa. Do... Eu não sabia, na verdade, que o Breno gostava de pão de queijo com requeijão. Aí, o dia que ele chegou de surpresa aqui em casa, a gente arrumou a mesa de café da manhã. E... O Breno tá mandando mensagem aqui. E eu vi que ele comeu pão de queijo com requeijão. Entendeu? Aí, eu reparei. Eu falei, ele deve gostar. Porque foi a única coisa que ele comeu, na verdade. Pão de queijo com requeijão. Aí, eu... No dia do café da manhã, lá tinha pão de queijo. E tinha o requeijão. Até caseiro que eles fizeram lá. Aí, eu passei e levei pra ele. Mas é porque ele nem me contou isso, não. Eu percebi que ele gostava aqui em casa. Porque ele foi a única coisa que ele comeu. Ai, ai. Jesus pretende casar esse ano? Não, gente. Esse ano nós já estamos em junho. Meu Deus do céu. Não dá nem tempo de casar, não, gente. Paula, vai sortear pros fãs ir na sua festa de aniversário? Uai, legal, hein? Gostei da ideia. Perguntando se eu vou sortear pros fãs ir na minha festa. Arrasou. Gostei da ideia. É uma boa ideia. Responde o quê, gente? Eu mal consigo acompanhar as perguntas do Twitter. Peraí. Peraí. Não, deixa o Breno. Ele tá mandando. Eu vi as coisas que ele me mandou. É do negócio que a gente tava conversando no WhatsApp. Mas pode participar quem é de fora. O que vocês estão falando, gente? Ai, não tô entendendo. Onde você mais gosta de ir aqui em BH? Ah, eu gosto de ir em bar. Ó o Fê me perguntando como se ele não soubesse. Eu gosto de ir em bares. Eu gosto de ir nos pagodinhos. Até hoje eu nunca mais fui no pagode, gente. Nunca mais fui no pagode. Nunca. Oi, Ju. Beijo. Tão me perguntando aqui. Qual é meu signo? Eu sou de Capricórnio. Enquanto eu tava dentro da casa, fizeram meu mapa astral. E eu descobri que eu sou ascendente em Ares. Não sabia. Cadê? Sandubão também. Adoro. Meu Deus, o podrão. Adoro o Sandubão. É, eu ia no pagodinho todo domingo. Beijo pra galera do Ceará. Ó, eu ia no Fortal, gente. Ó, eu ia no Fortal. Pelo amor de Deus. Ah, esqueci, gente. Eu vou casar assim. Vou casar dia 30 do 6. Me lembrarei agora. Deixa eu ver outra pergunta. Manda um oi pra Aida. Ô, Aida, meu amor. Saudade de você, gente. Aida, te amo. Beijo. Peraí. Aida é um amor, gente. Peraí. Deixa eu ouvir perguntas. Estão me perguntando também qual que é o trabalho que eu vou fazer em São Paulo. Eu vou participar de uma feira, uma feira fechada para a empresa, chama Filiados Brasil. Mas não é aberta ao público. Eu vou participar pela Lift Gold em São Paulo, no Frey Caneca. Centro de Convenções Frey Caneca. Acho que é isso. Mas não é aberta ao público. Ai, eu quero lembrar. Sim, Carlinho. Eu estou falando da Aida, sua mãe. E eu quero lembrar vocês que vai ter... Ó, eu estou avisando. Vai ter um encontro em São Paulo, dia 25. É 25? Não. Peraí. É que dia? É quinta. É amanhã. Amanhã é dia 24, né? É amanhã. Vai ter um encontro em São Paulo. Amanhã, dia 24. Depois eu vou postar lá no Twitter para vocês e aqui no Instagram também. Para quem quiser ir. Deixa eu ver aqui. Arrasane. É dia 24, né? Vocês estão por dentro de tudo. Então, peraí. Gente, eu não estou conseguindo ler as perguntas. Tem muita coisa. Estão perguntando se eu já pensei em cortar o meu cabelo. Já sim. Eu já usei o cabelo curtinho. Assim, ó. Chanel. É que eu não tenho foto aqui. Eu já usei cabelo curto. Já usei cabelo long bob. Eu gosto de cabelo curto. É, mas por enquanto, não. Um beijo para a Júlia Ribeiro. Não respondo. Manda um beijo para mim. Beijo, Nay. Tem perguntinhas, gente? Mais perguntas aí? Porque eu estou conseguindo... Ai, não tem no celular minha foto Chanel, não. Eu acho que eu tinha no Facebook. Misericórdia. Cada foto que a gente tem, fia do céu. Vocês não têm noção, não. Peraí. Deixa eu ver aqui, ó. Peraí, Paulinho. Vai no seu luxo de óleo. Ó. Pera. Ah, é claro que eu gostei da surpresa, né, gente? Qual a sua característica mais? Peraí. 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 Qual a sua característica mais made em BH? Arrasou. É... Ah, eu sou uma mineirinha boa, né? Eu gosto de fazer as coisas com calma, comendo pelas beiradas. Quem come calado, come dobrado. Tem um trem, sim. Eu acho que sou bem mineirinha mesmo, meu jeito de ser. Os mineiros são bem acolhedores. São simpáticos. Eu acho que... Eu sou bem mineirinha mesmo. Oi. Felipe rindo da minha cara. Ah, não. Não fica rindo da minha cara, não, gente. Pelo amor de Deus. Peraí, ó. Peraí, você... Se eu sou muito romântica. Ah, gente. Eu sou atenci... Eu sou atenciosa, assim, com detalhes. Eu sou bem... É como eu falei, sou bem dedicada nos meus relacionamentos. Eu gosto de agradar. Eu gosto de reparar as coisas que a pessoa gosta pra eu fazer pra ela também. Então, eu acho que eu sou romântica. Peraí, quais tipos de presente você gosta de ganhar? Ah, gente. Eu não sei, sabia? Eu gosto de maquiagem. É... Eu gosto de sabonete. Umas coisas doidas, né? Gosto de sabonete. Gosto... De... Ah, não sei. Gosto de sabonete. Que fino, ó. Felipe. Que que é isso? Beijo pra você, meu amor. Ah, eu gosto de várias coisas. Gosto de ganhar carta, que eu leio as cartas. Eu gosto de ganhar roupa. É... Não sei. Lógico que eu lembro, Fábio. O Fábio de São José dos Campos, gente. Que eu morei lá no alojamento. E contei pra algumas pessoas. Quando eu joguei vôlei lá. E... Eu adorava a comida de tia Margot. É... Estão me perguntando pra me presentear como faz. Ô, gente. Que gracinha. Tem pessoal de fora. Que internacional. Ó. Beijos. Beijo. É... Quem quiser me presentear. Tem o número da minha caixa postal aí no IG. No Instagram. E no Twitter também. Então, quem quiser. É só mandar pra caixa postal. Que a gente vai lá e busca. Se eu não vou contar a cor do vestido. Não vou. Eu tô falando. Teve alguém que descreveu certinho o meu vestido. É... Quando eu perguntei. Quando eu falei pra vocês qual era. Pra vocês darem. Tentarem adivinhar qual era a cor. Tem gente que descreveu direitinho. Aí... Eu fiz um print. No dia antes de eu postar a foto. Eu vou colocar lá pra vocês. É... Qual o tipo de look que eu mais gosto. Ah... Oi, Fanny. Eu não vou estar aqui amanhã não. Amanhã eu vou pra São Paulo. Trabalho. É... Ah, eu gosto de vários tipos de look. Eu acho que eu sou meio assim. Eu sou bem livre pra escolher as roupas que eu uso. Tem vezes que eu tô mais esporte. Eu gosto de moletom. Uma coisa mais... É... Esportiva mesmo. Tem vezes que eu tô meio rock. Aí eu gosto de bastante couro. Gosto de umas blusas de banda. Uma coisa assim. Tem vezes que eu tô mais romântica. Eu gosto de vestidinha. Eu não tenho um... Um estilo... Certo assim não, sabe? Aí eu gosto de variar. Porque a pricoriana curte vermelho. Eu gosto de vermelho mesmo. Adoro. Tem várias roupas vermelhas. Deixa eu ver aqui. Você gosta de colar. Adoro colar. Adoro. Adoro. Eu tenho até pouquíssimo. Adoro. Acho a coisa mais linda. Você já decidiu que vai usar no encontro? No encontro no pau em Goiânia? Já. Depois que eu saí do BBB, minha vida mudou totalmente? Sim, mudou totalmente. Meu trabalho mudou. É... Eu amo anel. Gente, eu não tenho nenhum anel. Tô vendo a pergunta aqui antes que eu pico. Não tenho quase nenhum anel. Vou levar doce pra sogra. Já tá tudo separado. Mas minha vida mudou totalmente, sim. Depois que eu saí do programa. Foi uma loucura. Não tem nada a ver com o que eu fazia antes. Ai... Eu tô até me adaptando. Mas é difícil. Eu tô tendo bastante dificuldade. Porque é complicado, assim, conseguir expor tudo de um jeito legal. Todo mundo ver. Todo mundo conseguir acompanhar. Principalmente quem tava acostumado a acompanhar 24 horas no paper review. Então, fica mais difícil ainda. Paulinha, você pensa em iluminar o cabelo? Então... Agora, no inverno, eu não... Por enquanto, não sei. Eu gosto de cabelo claro também, né? Mas... Ainda não resolvi isso, não. Peraí. Tamara, beijo. Deixa eu ver o que mais. Tem perguntas aí? Se não tiver, vou olhar por aqui, ó. Vi. Vi a foto do lugar onde vai ser a Sunset. Totalmente mara. Lindo, pessoal. Arrasou quem tá organizando. Achei muito massa. O que eu vou fazer em Santa Maria, gente? Eu vou fazer presença VIP numa boate. Muito massa lá. Estão querendo saber, né? Hum... Pô, curioso. Todo mundo vai pra balada, gente. Tô me perguntando aqui. Se eu tivesse tempo, eu faria outra faculdade? É... Outra faculdade, não. Mas eu acho que eu poderia fazer uma especialização. Alguma coisa assim. Tenho vontade, sim. Se você for chamada pra ser repórter do BBB19? Claro, gente. Eu adoro BBB. Como é que eu não vou querer? Vou assistir tudo. Deixa eu ver. Minha pele... Não, tirando a olheira, né, gente? Olha, olha. Ih, quem tá aí, ó. Tá arrumando alguma coisa. Você vai desligar a internet? Não. Ah. Achei que ele ia desligar a internet. É assim, meu. Tio Luiz na área. Se derrubar é pênalti, moço. Deixa eu ver aqui, ó. Vem cá, depois dá um oi. Meu pai vai vir aqui, dá um oi pra vocês. Tio Luiz. Tá todo mundo querendo. Tio Luiz, tio Luiz, tio Luiz. Ai, gente. Estão me falando se eu já fui no oftalmologista. Ainda não. Eu tenho que ir. Olha ele aqui, ó. Beleza? Tem um oi. Tá aqui em casa. Tá todo mundo em casa agora. É o quê? Sete horas? É. A Clara tá aí também, né? Tá. Fala pra ela vir aqui pra ela contar da reportagem dela. Não, a Clara saiu e foi pra faculdade. Ah. É. Fala com eles aí. Eu já contei que ela tá afina, fez entrevista. Ó, beijo pra vocês, gente. Contei que a Clara tá afina. Mentira, ela não tá aqui não. Ela foi pra faculdade. Arrasou. É, deixa eu ver aqui. Ó, tio. Tá todo mundo falando. O papai só passou pra dar um oi pra vocês. Luiz, a tá gripada, tossindo mais que tudo nessa casa. Deixa eu ver. Paulinha. Fala da rifa. Ah, é. A Mari mesmo. Eu vi que ela postou que ela tá doando uma roupa. Super arrasa, gente. Depois vocês vão lá no Insta da Mari, no Twitter da Mari, que ela postou. Tá dando uma roupa do Achadinhos Mix. Pra contribuir com Arraia Solidário. Também curte lá. Muito legal. Deixa eu ver o que mais. Beijo, pessoal de Cuiabá. Beijo, pessoal do Pará. De Uberlândia. Todo mundo aí na live. Beijo. Mande as perguntas. Tio Luiz, Tio Luiz. Eu não sei se... Não consigo ler tudo, não, gente. Tô tentando. É, eu pareço mesmo. Pareço. Nossa Senhora. Se eu for convidada pra participar de outro reality, gente. Eu acho que eu não dou conta, não, sabia? Meu Deus, é muito desgastante. A gente sai de lá morto. Acho que nem minha família não ia... Não ia permitir... Que eu participasse. Que eu sofri tanto, Tadinho. Nada de reality. Pronto. É, não. Eu teria que pensar muito. Meu Deus do céu. Já pensou? Olha, Tati. Desculpa, mas eu não vi sua pergunta. Você falou que mandou cinco vezes. Não... É porque de vez em quando aparece uma... Paulinha, te perguntando se você já escolheu a roupa do encontrinho de São Paulo. Não, pro encontrinho de São Paulo ainda não. É mesmo, né? Tá frio aí, né, gente? Meu Deus. Eu tava arrumando minha mala já à tarde. Mas... Não olhei tudo ainda não. O Abom, ainda bem que vocês me lembraram. Tenho que escolher um look. Beijo pra galera de Tabirito. Beijo. Tá frio, né? Aqui tá friozinho também, mas não tanto. É... Tem perguntinhas? Perguntas... Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. É... Rio tá frio também. Tá tudo frio, né? Aqui também esfriou. As perguntas do povo. Quando você vai fazer presença VIP na minha vida? Ô, meu Deus do céu. Tão perguntando se eu vou mudar de carro. É... Eu mandei vender meu carro. Eu tô sem carro. Ainda não tem previsão de comprar. Adoro camiseta grande. Camisetão assim. Adoro. Tem alguns aqui. Arrasa. Ah, gente. Agora eu vi mesmo. Eu vi. Então, quem for no encontrinho e puder, levem agasalhos pra doar. Que as meninas do encontrinho de São Paulo já estão aproveitando o encontro pra fazer uma boa ação. Então, quem puder, levem agasalho. Leve agasalho pra gente fazer doação. Aquele agasalho que tá velhinho, que vai começar o frio aí, né? Então, aquele agasalho que tiver mais velhinho, que vocês não usam mais. Quem for no encontrinho, leva. Ah, se eu gosto de piqui. Eu amo piqui, gente. Amo arroz com piqui. É bom demais. Eu como até. Minha mãe fala que eu nem posso comer o tanto que eu como. Mas eu como mesmo assim. Paula, você fica... Você viu qual o risco de cancelar voos por causa da greve? Não vi. Não vi. É... Estão me falando que eu fico... Que gostam de mim sem make também. É, eu uso uma make dia a dia, gente. Eu uso uma make mais assim, ó. Aqui, na verdade, eu passo uma base com cor. É... Blush. Um batom nude. Rímel. E faço a minha sobrancelha, que eu gosto. Então, não tem muita coisa, não. Beijos pra Portugal. Beijo. Se eu gosto de short curto. Eu gosto, mas quando eu tô mais magrinha. Porque agora que eu saí da casa, até agora eu perdi um quilo e meio só. É... Então, como eu não tô treinando, eu tenho consciência que eu deveria treinar pra, né, acelerar o processo. Eu melhorei minha alimentação, mas eu tenho que introduzir treinos pra minha dieta dar certo da forma que eu deveria fazer, né? Então, é... Eu não tô usando muito short curtinho, não. Mas eu gosto. Deixa eu ver. Samba Prime. Adoro. Já fui dois anos seguidos no Samba Prime. Mas esse ano eu não vou estar aqui. Vou estar em Goiânia. Tenho um casamento. Então, não vou poder ir no Samba Prime. Gente, é claro que eu e o Breno tamo junto, gente. Que perguntas são essas? Pelo amor de Deus. Tô entendendo vocês, não. Pera. A Lagoinha, Paraibano, ó. Beijo. Deixa eu ver. Tô esperando perguntas aqui. Olha aqui, gente. Esse voluminho que tá aqui, ó. É do Botox ontem. Eu já fiz Botox na boca. Sabe por quê? Tão me perguntando aqui. Muita gente pergunta. Se eu já fiz Botox na boca. Vou mostrar pra vocês. Pera aí. Tá borrado. Eu tenho vincos. Ai, deixa eu ver se vai dar. Muito forte aqui, ó. Aqui, tá até aqui um pouquinho marcado. Esses aqui, ó. E quando a gente faz o Botox, relaxa um pouco essa musculatura aqui, fica mais solto. E não dá ruga. Olha aqui, ó. E não dá essa ruga. Então, eu já fiz Botox sim aqui pra evitar. Porque senão começa, sabe quando sai batom assim pela ruga? Então, não pode não. Já fiz Botox sim. Na boca. Botox eu já fiz Botox, gente. Eu não tenho nada contra nenhum tipo de procedimento. Nada. O dia que eu achar que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Se eu achar que eu tenho que fazer lipo. Se eu achar que eu tenho que fazer plástico. Se eu achar que eu tenho que pôr silicone. Qualquer coisa, eu vou pôr. É agora que eu não achei necessário. Não tem nada contra. Não tem vergonha de falar as coisas que eu faço. Então, é porque as pessoas ficam falando. Ah, que a Paula é toda montada. Não, gente. Não sou toda montada, não. Mas se um dia eu achar que eu tenho que ser você. Mas eu não sou toda montada, não. Eu tenho mega hair. Mas o resto... Quando eu saio, eu gosto mesmo de me maquiar, de me produzir. Eu gero, às vezes, no batom. Coloco o cílio e tudo. Eu gosto de me produzir pra sair. Mas, fora isso. Deixa eu ver as pessoas que estão aqui. Mas o dia que eu achar que eu tenho que fazer qualquer coisa, eu vou fazer. Não tem nenhum tipo de preconceito com isso. Cada um faz o que quer. E pra se achar bonita. Pra ficar bem consigo mesma. Então, eu não fiz porque eu tô feliz assim. O dia que eu achar que eu tenho que fazer, eu vou fazer. E aí, eu conto pra vocês também, que ninguém tem nada a ver com isso, né, gente? Cada um faz o que quer. Se eu vou posar nua... Não. Vou posar nua não, gente. Quais são seus batons preferidos? Eu gosto de batom nude, assim, mais rosê, clarinho. E batom bem escuro. Bem escuro mesmo. Eu não gosto de batom muito arregalado, não. Eu gosto ou mais fechadão, ou nude. Mas, às vezes, eu uso também. Vamos ver perguntas aqui. Por que eu acho que o BBB deu tanto o que falar? Eu acho que eles escolheram participantes fortes, que levaram a sério o jogo. Que se dedicaram muito no jogo também, né? Que estavam com objetivos, assim, sem muita firula, né? Eu acho que é por isso que deu certo. Ai, gente, eu já tô aqui, ó. Eu preciso jantar, fazer uma jantinha pra mim. Então, eu quero... Vou encerrar minha live. Porque a Luísa tá tossindo. Ele também vai lá ver se ela tá precisando de alguma coisa. E eu vou ver se eu volto com uma live. Não é promessa. Mas eu vou ver se eu volto com uma live às 20 horas. No Twitter. Porque a galera do Twitter também... É... Tá me cobrando uma live lá. Obrigada pelas perguntinhas. Vou deixar a live salva aqui. Quem quiser assistir. Quem não pode assistir. Assistir tudo aí. Vou fazer minha pose pra print. Adoro vocês, ó. Beijo, beijo, beijo. Vou mandar notícia. Com Deus, gente. Beijo, 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 beijo